Paz do Senhor, irmãos. Agora o negócio ficou estreito, né? Agora a gente continua louvando, né irmã? Vamos olhar. Mas eu louvo ao Senhor pela minha oportunidade de estar aqui nessa manhã. Louvo a Deus pelo convite recebido do Pastor Alexandre, pelo privilégio de poder levar a mensagem do Senhor. Eu tenho certeza que há aí na sua alma, no teu Espírito, um espaço ainda para a Palavra do Senhor preparou para nós nessa manhã. Amém? Você pode se acertar. Olhe bem para mim aqui hoje, nessa manhã. Antes de você olhar, a gente já está olhando. Mas eu gostaria de louvar, de honrar nessa manhã o meu pastor, o bispo Ivo Mariano. Gostaria de honrar o missionário regional Vera, o pastor dessa igreja, os pastores, os missionários, aqui presentes, todos os servos do Senhor. Estão aqui. O Senhor te louvava pela vida de vocês. Eu disse para você olhar para mim bem nessa manhã que talvez seja a última vez que você me veja aqui. Por quê? Não vou ser arrebatada, não vou para o céu, não vou mudar de cidade. Mas eu vou quebrar a campanha do pastor. Porque eu vou falar de barco, vou falar de Pedro, tem água, tem mar, mas não é Lucas, que ela me trouxe. Os irmãos vão me perdoar, mas eu trouxe para vocês, Mateus, capítulo 12, porque, infelizmente, eu havia esquecido de que o pastor Alexandre havia me dado um tema. Mas eu não vou para o Senhor, irmãos, porque o profundo, o íntimo da palavra que eu trouxe para os irmãos, que o Senhor trouxe primeiro para a minha vida, o que ela quer dizer é o que está em Mateus, no Lucas, capítulo 5. Sobre a Tua palavra, eu vou obedecer. Então, de qualquer forma, você vai ouvir essa mensagem, essa briga. Você só não vai ouvir com base no texto, o termo que vocês estão usando. Amém? Eu peço perdão ao pastor Alexandre, mas verdadeiramente, irmãos, eu não creio, eu não creio em acaso. Eu creio em propósito. E eu louvo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um bom propósito para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Eu louvo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo para revelar, algo para falar, algo para mostrar, algo para administrar toda a nossa vida, nesta manhã. Não porque existe alguém ao pé falando, mas porque o poder anulia do Espírito Santo de Deus há de se revelar nesta manhã. Amém? Diga para o seu irmão o processo. O processo. Diga mais uma vez, o processo. O processo. O que eu vim para falar com você nesta manhã é sobre o processo? Etipologicamente, a palavra processo, ela está relacionada ao percurso. Ela significa avançar ou caminhar para a frente. O fato é que nós vivemos vários tipos de processo na nossa vida. Fato é que nós passamos por um processo, existe um processo de desenvolvimento, um processo de aprendizagem e tantos outros processos que nós podemos estar alisando, alincando. Nós nos convertemos e temos um processo, temos que passar por um processo para chegar para o seu. A palavra do Senhor diz que é uma morada preparada para você e para mim. A palavra do Senhor nos garante que nós enquanto estamos aqui nesta terra, nós somos peredrinhos, somos passageiros e nós não podemos nos conformar com esse mundo nem nos acostumar com ele porque nós temos um lar celestial, nós temos uma casa celestial, nós temos um lugar celestial nos aguardando. Só que para chegar lá existe um negócio chamado processo. Você tem que passar por um processo para chegar até o céu. E nesse processo a palavra do Senhor com base em Mateus 14, 14 e 22, com base em Efésios, Efésios, nós vamos entender que nesse processo nós vamos ter tempos difíceis. Nesse processo nós vamos ter tempos difíceis. E foi num momento de dificuldade na minha vida, foi num momento de profunda tristeza, de profunda angústia que o Senhor trouxe ao meu coração matéus 14 e disse Patrícia, na sua vida você vai passar por momentos onde você vai se sentir afundando. Você vai afundar. No processo você vai passar por momentos onde você vai se sentir afundando Efésios vai te dar uma garantia. E sabe qual é a garantia? que um dia na sua vida vai chegar um dia que tem nome e esse nome se chama o dia mal. Um dia vai chegar na sua vida o tal do dia mal. Dentro do processo. E o processo ele te dá a liberdade de escolher se você vai passar por esse processo com Deus ou se você vai passar com esse processo longe de Deus. É uma escolha. Livre-arbítrio. Então você vai escolher eu permaneço com Cristo ou eu não permaneço com Cristo. Fato é que falar de decisão falar de livre-arbítrio é fácil na teoria porém na prática é algo muito difícil porque a Bíblia ela dá um nome para essa escolha e a Bíblia vai chamar essa escolha de luta contra carne e espírito. e no processo a luta contra carne e espírito é algo mais difícil de viver do que se fala porque na prática da luta da carne contra espírito muitas vezes você vai se ver sumindo você vai ver sua carne agonizando querendo fazer aquilo que ela quer e você pela força do Espírito Santo vai fazer aquilo que Cristo quer você vai fazer aquilo que convém na concreção fazer você vai fazer aquilo que é correto e picamente fazer onde nós estávamos numa reunião com o Sunshine e nós falávamos sobre isso nós dizíamos como é fácil falar sobre a carne e o Espírito como é fácil falar sobre essa luta como é difícil viver como é difícil quando você dá exemplo e como é difícil você às vezes levantar a mão com consciência e dizer Deus tudo o que eu preciso está no Senhor tudo o que eu quero está no Senhor tudo o que eu preciso está no Senhor o meu desejo é te agradar fácil sem consciência muito difícil quando nós compreendemos realmente o que essa palavra quer dizer processo vamos passar por um processo e esse processo vai nos levar vai nos levar de caminho em caminho de tempo em tempo de maturidade a maturidade aonde o Senhor quer nos levar no nome do Senhor Jesus abre sua Bíblia Mateus capítulo 14 nós vamos ler o texto que eu trouxe como texto básico para nós nessa manhã do versículo 22 diz assim e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedir a multidão e despedir a multidão subiu para o monte para olhar a parte e chegando à tarde estava ali só e o barco já estava no meio do mar assustado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar e os discípulos vendo caminhar sobre o mar assustaram-se dizendo ao fantasma e gritaram com medo Jesus porém lhes falou logo dizendo tem de bom ano só eu vão temas e respondeu-lhe Pedro e disse Senhor se és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do parco andou sobre as águas para ir ter com Jesus mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo Senhor salva-me e logo Jesus estendendo a mão segurou-me e disse homem te pedi na fé porque não me daste e quando subiram para o barco acalmou o vento o contexto desta passagem onde nós vemos Pedro andando sobre as águas ou pelo menos tentando sobre as águas é uma passagem onde Jesus está mudando o seu percurso o Senhor Jesus está saindo de uma cidade porque ele estava fugindo de Herodes então para se afastar do território de Herodes o Senhor Jesus chama os discípulos entram no barco e começam a se locomover a multidão passa a seguir o Senhor Jesus na terra ou seja a pé andando e quando o Senhor Jesus então contempla a multidão vindo a palavra de Deus diz que o Senhor se enche de misericórdia por aquelas pessoas então o Senhor desce do barco e aí o Senhor começa então a ministrar cura e ensino aquelas pessoas e aí nós temos então a multiplicação dos pães logo depois deste milagre do Senhor ao pé multiplicando os pães onde o Senhor traz uma mensagem rica ali para os discípulos o Senhor está dizendo doar este aqui é o povo que vocês vão pastorear são essas pessoas mas o Senhor traz um lembrete para eles inesquecível tudo aquilo que vocês precisam para fazer isso vai ser insuficiente se não estiver nas minhas mãos se eu não for aquele que vai providenciar exatamente aquilo que vocês necessitam aquilo que o rebanho necessita o rebanho de Israel então acontece a multiplicação dos pães como os irmãos já sabem e aí nós chegamos então para o texto onde os discípulos são ordenados para o Senhor Jesus para atravessar para o outro lado isso porque o Senhor Jesus vai se retirar para orar então os discípulos se colocam dentro do barco vão atravessar o mar da Galileia que na verdade não é um mar é um lago vão atravessar este mar e aí encontram uma forte tempestade o Senhor Jesus lá pelas três ou seis da manhã vem por cima das águas ao encontro dos discípulos e acontece que o Senhor então tem um diálogo com Pedro Pedro tenta andar sobre as águas afunda no momento de medo o Senhor Jesus o toma pela mão e eles entram para dentro do barco como eu disse para os irmãos o Senhor é um Deus que nos responde amém amém no momento de muita angústia de muita tristeza na minha vida de muito pesar e questionamentos o Senhor trouxe essa palavra como resposta para a minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou comigo de maneira bem íntima aquilo que o Senhor me orientou e a primeira coisa que o Senhor disse para mim foi minha filha o sobrenatural o sobrenatural é o modo natural do crente viver o crente é chamado para viver o sobrenatural nós temos uma proposta de vida sobrenatural em Deus nós temos uma proposta de vida sobrenatural em Cristo e Cristo nos chama para viver essas ações esse modo sobrenatural e por que que nós sofremos porque nós queremos viver o simples porque nós queremos viver o normal nós queremos viver aquilo que não está na esfera o sobrenatural mas o sobrenatural é uma proposta de vida para você uma proposta de vida para mim e eu quero que você entenda isso a palavra de Deus lá em 1 Coríntios diz que o Evangelho a pregação do Evangelho é loucura para este mundo e por que que é loucura se é loucura é porque não é entendido se é loucura é porque não é entendível se é loucura é porque não está na esfera do natural se é loucura é porque está na esfera daquilo que só Deus pode fazer e existem coisas que só Deus pode nos capacitar a viver e aonde está o sobrenatural na sua vida de maneira básica no mundo onde as características hoje são amplas sobre a era que nós vivemos mas de todo geral nós vivemos no mundo secularizado onde Deus foi declarado morto onde a religião é algo que não tem valor nenhum secular nós vivemos num mundo completamente agonista e o que seria esse mundo agonista seria o mundo que vive para o seu prazer o mundo que vive para satisfazer a si mesmo o mundo sem Deus o mundo que vive para satisfazer a si mesmo o mundo que porque é agonista se torna consumista então se eu tenho o que me satisfazer eu vou fazer de tudo o que for possível para satisfazer o meu desejo para satisfazer aquilo que eu quero e aí entra aquilo que eu digo tem que haver loucura na pena dos crentes um pouco de loucura na sua vida um pouco de loucura na minha vida e o que seria isso como explicar num mundo como esse pessoas que rejeitam que renegam a si para satisfazer a vontade de um Deus é loucura como entender alguém que ao invés de satisfazer a si mesmo vai buscar agora e ver sua vida de modo que agrade a Deus de modo que agrade ao Senhor não fazer aquilo que eu quero mas fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça é loucura é sobrenatural sobrenatural para o mundo sobrenatural para quem assiste a nossa vida sobrenatural para quem está visualizando o nosso processo e ver no sobrenatural de Deus algo que nós precisamos estar dentro é que o sobrenatural de Deus é a chamada do Senhor é uma chamada do Senhor para nós experimentarmos como é andar sobre as águas é essa chamada para o sobrenatural que vai dar para você e para mim essa experiência de viver com Deus de sentir esse Deus que é vivo de sentir esse Deus que pode fazer e acontecer e não é nada que impeça quando Ele quer só que a palavra de Deus resalva para nós a luz de Jonas muitas vezes não somos que o Jonas a filosofia diz que existe dentro de cada um de nós o eu reverso o que seria o eu reverso é o eu contrário é o eu que luta contra o eu que você é de alguma maneira nós podemos entender que dentro de nós existe o Jonas um Jonas que precisa morrer aleluia um Jonas que precisa morrer porque ele trabalha contra o propósito de Deus na nossa vida então o Senhor Deus diz vai e o seu eu reverso diz fica o Senhor Deus diz faça e o eu reverso diz não faça não faça mas as dificuldades que nos levam para o sobrenatural da nossa vida elas são a condição de nós experimentarmos andar sobre as águas viver um sobrenatural é são essas dificuldades da vida que às vezes nós aduminamos que nos entristecem são as angústias na vida são as adversidades cotidianas que às vezes nós desprezamos o seu Senhor e livra disso me ganha a alma disso me livra desse problema e às vezes são eles a condição para nos levar até aonde o Senhor quer que nós estejamos agora esse lugar esse lugar se chama dependência do Senhor dependência o Senhor trabalha em nós para criar em nós algo chamado dependência dependência do Senhor é um processo porque pelo processo da vida o Senhor vai trabalhar em nós de modo a nós entendermos que tudo que nós precisamos está no Senhor de tudo que nós precisamos dentro do Senhor isso não é só apenas letra de música isso é uma verdade espiritual que um dia nós temos que enxergar esse povo e dizer Senhor tudo que eu preciso aleluia está em ti tudo que eu não preciso está no Senhor e aí você vai dizer por mais que a minha situação diga que eu preciso de dinheiro é que eu preciso de dinheiro é que eu estou precisando de comida que eu estou precisando de comida que eu estou precisando de roupa mas o que eu preciso aleluia é o preciso é do Senhor o que eu preciso o que eu preciso está no Senhor o que eu preciso está no Senhor o que eu preciso está no Senhor então o que a gente eu queria dizer muitas vezes isso até você o teu espírito a tua carne entender o que eu preciso está no Senhor eu posso precisar de muitas coisas mas na verdade o que eu preciso está no Senhor nada pode me dar paz eu sou o Senhor nada pode me curar verdadeiramente ai se não for o Senhor eu posso estar com a minha carne curada ai mas o meu espírito está enfermo eu posso estar com a minha cara curada mas o meu espírito está morrendo Deus 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 o que eu preciso está em Deus o que eu preciso está em Deus o que você precisa está em Deus o que a igreja precisa está no Senhor para você sair desse ponto e chegar a outro ponto nesse processo você precisa só do Senhor porque que nós sofremos nós sofremos muitas vezes na grande maioria das vezes porque nós esquecemos disso só o que eu disse por isso porque nós esquecemos que aquilo que nós precisamos é o Senhor nós esquecemos que aquilo que nós precisamos é o Senhor nós precisamos confiar que aquilo que o Senhor disse é o que é e aí dizia Deus nesse momento da minha vida eu não tenho força para crer nem para confiar mas porque o Senhor disse ai porque o Senhor matou ai porque o Senhor falou eu não vou acreditar eu não vou falar e aí então eu vou jogar mesmo mas não porque eu acredito não porque eu posso não porque eu tenho força mas somente porque o Senhor falou sobre a tua palavra aleluia é a cada momento em nós isso é a tema da bíblia inteira é só porque o Senhor falou nós obedecemos muitas vezes nós nem entendemos muitas vezes nós nem compreendemos e não temos como compreender a mente de Deus nem os propósitos do Senhor mas somente porque o Senhor disse vai lá e lança a rede somente porque o Senhor disse sabe o que é lançar a rede lançar a rede nada mais é do que viver a palavra nada mais é do que viver a vida que a palavra está dizendo nada mais é eu estou aqui um pouco afligida porque me parece que o tempo está avançado né mas eu vou vou aqui eu não quero atrasar vocês obedecer ao Senhor a obediência ela vai trazer um teor de Cristo sobre a nossa vida a obediência eu o Senhor tem ministrado o meu coração e eu tenho pregado não em muitos lugares mas nos lugares que eu tenho pregado o Senhor tem ministrado o meu coração a dar o meu testemunho dentro da palavra que eu trouxe para nós falando sobre obedecer ao Senhor irmãos não tem nada mais difícil do que você está vivendo um momento adverso na sua vida onde tudo esse momento ele trabalha contrário aquilo que Deus diz ou aquilo que você entende de Deus ou aquilo que você queria que Deus fosse amém? eu tenho uma enfermidade e eu acho que isso é algo bem notável para os irmãos não tenho câncer embora alguns até por profecia já vieram em revelar eu tenho um problema basicamente simples é tão simples que a ciência não tem uma solução para ele mas dentro desse assunto que eu estou trazendo para os irmãos de andar sobre as águas de caminhar sobre as águas de afundar em determinados momentos uma das tarefas ou um dos momentos mais difíceis difíceis que o crente tem é quando ele tem que se deparar com um problema que ele sabe que Deus pode resolver o que ele quiser que Deus tem poder para resolver que o Senhor é capaz de fazer mas o Senhor não faz a hora que você crê eu preciso de uma cura eu preciso de um prego Senhor eu necessito disso e eu necessito daquilo e você clama e você sabe que Deus ele é poderoso para fazer determinada coisa mas ele usando do seu atributo de ser um Deus supremo de ser um Deus todo poderoso que tem um plano e que opera quando ele nem quer ele não faz a hora que você quer porque você está no processo e lá no processo na padaria de Deus manja a padaria de Deus? padaria de Deus você tem que ficar lá irmão obedecendo olhando para o alvo olhando para Cristo aleluia olhando para aquele autor aquele que eu o autor o consumador da nossa fé na padaria de Deus louvando exaltando glorificando e crendo em Deus é o bom de Deus sobrenatural enquanto os muitos vivem murmurando enquanto os muitos vivem reclamando enquanto os muitos estão desviando da fé eu vou vencer porque eu vou viver o sobrenatural de Deus vem o sobrenatural de Deus eu vou viver o sobrenatural de Deus irmãos decisão eu quero eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida eu quero Deus na minha vida eu quero obedecer independente da situação independente da circunstância eu vou obedecer aquilo que o Senhor falou nesse processo algo muito importante que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança e um dia muito triste na minha casa num momento de angústia e foi nesse mesmo momento o Senhor vai nos ministrando irmãos e o Senhor às vezes manda uma resposta e fala meu Deus vamos mandar alô porque a pessoa caiu e eu estava naquela bandeira na minha casa estendendo a roupa e dizendo Senhor por que Deus por que eu passo por essa situação por que o Senhor permite determinadas coisas na minha vida por que Senhor lá irmãos na lamentação da lavanderia e o Senhor disse pra mim volta pro mundimento da fé volta pra os mundimentos da fé eu disse volta pro mundimento da fé você vai conversando com o Senhor e o Senhor disse João 3,16 disse Deus Sanchai né Sanchai João 3,16 Sanchai todo mundo sabe esse versículo porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu no jeito e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e Deus viu falando no meu coração de uma maneira grandiosa e eu comecei com o Senhor por que João 3,16 eu sei esse versículo já sei de cor desde quando eu me converti as minhas filhas sabem e o Senhor Deus disse agora eu quero que você pense na língua portuguesa no porquê que era o que eu estava questionando pro Senhor por que por que isso por que aquilo e o Senhor ministrava o meu coração existe vários porquês minha filha existe o porquê separado existe o porquê junto o porquê junto com o acento e com o flex e aí o Senhor diz presta atenção no porquê de João 3,16 ele disse o seu porquê foi separado que é uma pergunta agora o porquê de João 3,16 irmãos aleluia glória a Deus aleluia o porquê de João 3,16 é o porquê junto sabe porquê junto porque o Senhor está mostrando esse versículo como uma resposta uma resposta a todo nosso problema uma resposta a toda a nossa situação não importando o motivo não importando a situação a resposta aos nossos pais é sempre o mesmo porque Deus há o mundo porque Deus há o mundo há o Deus há o Deus e o Senhor que está me enxerindo para que o Senhor a quem pereça ou acende perdão tenha vida para com ele amém porquê e o Senhor de Deus disse para eu não quero saber as suas perguntas porque eu tenho uma resposta para você eu tenho uma resposta para todos aqueles que entram na minha presença para me questionar eu amei eu amei eu amei eu amei vocês eu amo você e o Senhor desliga o meu coração a vitória no processo está na capacidade que o crente tem de lembrar do amor de Deus todos os dias ele é bom ele é bom ele é bom você quando nós não éramos nada quando nós não valíamos nada ele é do seu mal ele pegou a Cristo por nós quando nós pecamos quando nós éramos desobedientes e aí nós lembramos Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário aleluia ele morreu e aí eu vou dizer para você a maior prova de amor de Jesus não foi morrer na cruz por você a maior prova de amor de Jesus de Deus não foi Jesus morrer na cruz por você aleluia glória a Deus ele morreu na cruz aleluia foi uma entrega a vida diz que ele não usurpou ser igual a Deus mas que ele sumirão sumirão a morte de cruz mas a obra não faria completar aleluia se é o terceiro dia que é é o terceiro dia é o terceiro dia ele não ressuscitasse ele não conseguiu segurar a morte não conseguiu o inimigo da sua alma o inimigo da tua iraninha não conseguiu segurar Jesus ele ressuscitou e essa é a maior prova Jesus ressuscitou nós temos o Salvador vivo nós temos alguém recebendo por nós a cruz aleluia aleluia Jesus está vivo ele está vivo ele está vivo ele está ele está vivo ele está vivo no seu dia mau no meu dia mau irmão já não tem nem mais aqui glória a Deus glória a Deus glória a Deus eu louco ao Senhor glória a Deus no dia mal da sua vida e da minha vida tem uma receita Eu sei Que o meu redentor vive Eu sei que o meu redentor vive Eu não vou passar pelo vale Da enfermidade sozinho Eu sei que o meu redentor vive Eu não vou passar pelo vale da angústia sozinho Eu não vou passar pelo vale da tristeza sozinho Porque eu sei que o meu redentor vive E na hora certa Ele irá nos levantar E se manifestar O nome do meu redentor Oh, aleluia Segura de pena, no nome do Senhor Jesus Eu gostaria que eu tenha conhecido aqui em cima No nome de Jesus Por favor Glória a Deus Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Nós louvamos a Deus Porque nós não estamos sozinhos Nós precisamos de orientação do Senhor nos dá E Ele vai dizer A ser palavra sobre nós Que nós temos que obedecer Que nós temos que lançar rede E o lançar rede é a obediência É a prática da vida É você estar na sua vida Realizando aquilo que o Senhor está pedindo Para que você faça O Senhor nos chama para viver uma vida de sobrenatural Porque o mundo precisa ver uma diferença em você O mundo precisa ver o sinal Do Cristo na sua vida O mundo precisa ver em mim Um sinal do Cristo E o sinal do Cristo se dá na atmosfera de sobrenatural Pode ser que a gente afunde Em determinados momentos Mas Cristo Aleluia Ele é o Deus presente Ele é o Deus Emmanuel O Deus presente O Deus que não nos desampara O Deus conosco Ele é o Deus conosco Ele é o Deus contigo Nós não estamos só Nós não estamos só Ele é o Deus que está conosco Você não está só Eu não estou só O Senhor é Deus Emmanuel Deus conosco Primeiro João 4.4 Diz assim Maior é o Espírito Que está em mim Do que aquele que está no mundo Maior É o Espírito Que está em mim Do que aquele que está no mundo Irmãos Como o diabo trabalha Para que a gente não compreenda O que esse versículo quer dizer Cumprindo o Espiritual Vai gritar contra a sua mente Para que você não entenda O que esse versículo quer dizer Maior É o Espírito Que está em você Do que aquele que está no mundo Em outras palavras A vitória está garantida Simples assim Em outras palavras É e continua no processo Continua amando Continua carregando Porque a vitória Ela já está garantida É o Senhor Para que você não É o Espírito Que é maior Do que o Espírito Deste mundo Meus irmãos Não tem o que Satanás Posso fazer Ei Preste atenção nisso Não tem levante Não tem aquilo Que o diabo Posso fazer Para atrapalhar Para segurar Para transformar Somente O seu coração Que impeça A vitória Do Senhor E da sua vida Amar Aleluia Não Bom Deus Olha que coisa maravilhosa Eu já estou terminando Em Matante Jesus diz assim As portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha igreja As portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha igreja A porta Da cidade É a coisa mais forte É a estrutura mais forte De uma cidade Tanto que antigamente As cidades fortificadas Com os muros E as portas Ou seja Nesse versículo A porta Ela tem um sinônimo De a arma Mais forte Do diabo Não vai poder Prevadecer Contra a igreja A arma mais forte Do diabo Não vai Prevadecer Contra a igreja A arma mais forte Do diabo É a morte É a morte É a morte A morte Eterna E então O Senhor Jesus diz Olha Ei Essa morte Eterna Ela não vai Prevadecer Contra a minha igreja E é por isso Que você vê No primeiro século Os crentes morrendo Os crentes sendo martirizados E dizendo Eu não nego a Jesus Ei Eu não nego a Jesus Ei Eu não nego a Jesus Ei Eu não nego a Jesus Porque a porta do inferno Ela é da glúria Ela não vai permanecer A porta do inferno A morte O adversário Mais terrível O diabo Não vai conseguir Te deter Não vai conseguir Te parar Ele não vai ser o fim Da sua vida Irmãos Você tem que se revestir Daquilo que diz Efésios Da armadura A Bíblia diz que Nós somos espíritos De covardia Mas diz que Há um espírito De fortaleza Há um espírito De força Há um espírito De batir E nesse batir Não dá Para deslumar Ei Nesse batir Não dá Vamos mudar Quando tiver difícil Quando você não estiver Você é gritando Ei Quando você estiver parando O que você precisa É clamar A glória Criar o nome Do Senhor Jesus É A glória O nome Do Senhor Jesus Adeus Aleluia Aleluia Existe uma música Que usa esse versículo Eu até comentei Com os adolescentes E ele diz assim Eu posso suportar Eu posso suportar Todas as ações Tribulações Angústias Porque o espírito Que há em mim É maior Do que o espírito Que há no mundo Você pode Jogar a sua rede Você é capaz De jogar a sua rede Porque o espírito Que há em você É maior Do que o espírito Que há no mundo Você pode obedecer Você pode se alegrar Em tempos de adversidade Você pode se alegrar Em tempos de prisão Você pode se alegrar Em tempos Onde tudo parece Que não vai dar certo Sabe por quê? Porque há em você Um espírito excelente Há em você Um espírito Que é maior Do que aquele Que está no mundo Amém Eu vou te fazer Eu vou te falar O Senhor Jesus Eu vou te falar Ele me ama 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 Vai pro nome de Jesus Ouve a naturalidade que é o nome do Senhor Jesus O Espírito-Ros, скорее, o Senhor Jesus Talvezliches e o Senhor e os acertaremos O Senhor Jesus O Senhor Jesus Que o Senhor nos perdura Amém! A nossa glória é aqui que são nós. Senhor Deus do céu, nós te glorificamos, te exaltamos, e damos a glória das duas horas, e te louvamos, e te agradecemos, e te damos que só nos morreu, nós e todos. O Senhor morreu, o fúmero, e eu venho adorando de seu lugar, e se ele me importar, e se não nos apressar, e de repente vejo mais minhas ações, e só vejo agora. O Senhor morreu, o fúmero, e eu venho adorando de seu lugar. O Senhor morreu, o fúmero, e eu venho adorando de seu lugar. O Senhor morreu, o fúmero, e eu venho adorando de seu lugar. Goal, 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 goal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais uma vez que Chocos de criança E o nosso cantão Chegou E a divaça E a sua E a sua mão E a sua graça E a sua E a sua 気ändis E a sua E e a sua A sua E a sua E a sua E a sua E o nosso Heusei Amém. 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 Seja o amor de Deus para levar esse irmãozinho. Seja o amor de Deus. Amém. 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 Amém, amém. Porque eu não me sinto